E aí gente, eu vou mostrar pra vocês agora o meu aplicativo final da maratona Xamarin, ele é um aplicativo Xamarin Forms que eu fiz utilizando o Prism, eu aproveitei já essa oportunidade pra estudar como é que se utiliza o Prism também. Eu fiz todo o back-end utilizando o próprio Azure, por causa que já que eu já estou utilizando o social login do Twitter, então já vai ter essa conexão do Azure com o social login. Aí vamos lá. Ele mostra toda a minha timeline do Twitter, eu posso fazer até um novo tweet aqui, eu usei todo um sistema de data binding aqui pra desabilitar e mostrar o botão ali, fazer o contador. Aí vocês podem ver aqui mesmo que mostra a minha timeline certinho, como tá no aplicativo, eu posso enviar a notificação também que eu fiz certinho, teste maratona. Aí eu posso abrir um tweet, ver perfis, não só o meu perfil, como qualquer perfil aqui da timeline, como o do Gizmodo. Tem todo um sistema de scroll infinito aqui também. Aqui eu vou ver meus tweets. Aí tem a barra lateral aqui, tem a tela sobre, mostrando agradecimento às bibliotecas utilizadas. Aí eu posso sair do aplicativo aqui também. Aí, aqui eu utilizei essas referências aqui, como por exemplo, o Mobile Service, o NetoSoft JSON. E é isso. Como o vídeo só pode ter dois minutos, né? Então é isso mesmo. Obrigado a todos pela maratona, né? Então é isso aí. Valeu. E aí Vamos lá.